O intuito aqui, mostrando pra vocês aqui o porquê que explodiu esse gerador de hidrogênio aqui. Você pode ver aqui, voou o caco pra tudo quanto é lado. Mas é o seguinte, não é aquela explosão assim, foi proposital, né? Não é aquela explosão que vai voar o capô no meio da rua, que vai voar o caco do painel na sua jugular, nem aquela caneta que estava no porta-luva vai voar dentro do seu olho. Não, não é nada disso. É o seguinte, foi proposital só pra saber o que ia acontecer, certo? Então, tanto é que o vidro não estourou, o vidro aqui tá intacto, tá inteirinho. Então só foi a tampinha de plástico só. Então o que acontece? Sai dele a mangueira, né? Essa mangueira aqui, que ficava aqui. Essa mangueira sai o hidrogênio por aqui. Então o jeito certo de se fazer é o que acontece? Saindo a mangueira, ela tem que ir pra esse recipiente aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai água aqui dentro. Então o que acontece? O gás, o gás ele vai entrar nessa mangueira aqui. Aí aqui vai ter, vai tá cheio de água. Então a bolha, a bolha sai daqui, por dentro da água. E depois ela sai novamente, o gás de hidrogênio vai sair novamente por aqui. E vai pro reservatório aqui, ó. Pra esse, reservatório não. Pra entrada de ar do motor. Então o que acontece? Entra o hidrogênio aqui e a queima normal. Então o que acontece? Qual o princípio desse reservatório aqui? O ar vem, o gás, né? O gás vem. Então o que acontece? Sobe a bolha. Então o que acontece? Se houver um retrocesso de fogo de dentro do motor, no caso o carro, ele pode estar gelado, né? Aí se ele der aquela torcida que vem em labareda, a labareda vem aqui, a labareda pega fogo no gás e explode hidrogênio. Então o que acontece? Isso aqui, esse bujão, é pra se evitar essa explosão. Então o que acontece? Saindo, reprisando. Vamos de novo. O gás sai de dentro desse vidro. Aí vem pra dentro do bujão. Passa pela água, as bolinhas vão sair aqui e vai sair novamente aqui. Direto aqui nesse, nesse, na entrada de ar do motor. Esse é o jeito certo de se fazer. Então não, eu já fiz ligado direto. Deu aquela torcida. Deu a torcida, então o que aconteceu? O fogo voltou por aqui, voltou pela mangueira e explodiu. Então não faça isso. Você sempre faça com esse reservatório aqui, ó. Sempre cheio de água. Você coloca sempre água por aqui, que é pra não dar explosão, entendeu? Valeu, YouTube. Obrigado.